Bom dia, sexto ano, tudo bom? Vou começar uma apresentação de slides para vocês sobre substantivos. Tranquilinho? Vamos lá, então. A gente já viu isso durante as aulas e, pelo nosso conhecimento, nós sabemos que substantivo é uma classe de palavras que vai nomear seres, lugares, objetos, fenômenos, qualidades, ações. Eles podem ser flexionados em gênero, ou seja, o substantivo ele flexiona feminino e masculino, e número, singular e plural, e grau, aumentativo e diminutivo. Tranquilinho? Tipo do substantivo. Eu tenho substantivo comum, próprio, simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado e coletivo. Estão acompanhando? Vamos continuar, então. Substantivo comum são as palavras que vão designar, ou seja, que vão nomear os seres de uma mesma espécie, mas de uma forma genérica, não vai especificar. Exemplo, pessoa, gente, país. Já o substantivo próprio, eles são gravados com letra maiúscula, ou seja, todo substantivo próprio eu tenho que escrever com letra maiúscula. E eles são palavras que vão particularizar os seres, entidade, país, cidade, estados, da mesma espécie. Exemplo, Brasil, São Paulo, Maria. Tranquilo? Vamos pro próximo. Substantivos simples, eles são formados por apenas uma palavra, ou um só radical, casa, carro, camiseta. Já o substantivo composto, eles são formados por mais de uma palavra, tipo guarda-chuva, guarda-roupa, beija-flor. Tranquilinho? Vamos continuar. Substantivo concreto, ele designa as palavras reais, concretas, sejam elas pessoas, objetos, animais ou lugares. Então, concreto, menina, homem, cachorro. Já o substantivo abstrato, eles vão se relacionar aos sentimentos, estados, qualidades e ações. Exemplo, beleza, alegria, bondade. Tá tranquilinho até aqui? Vamos continuar. Substantivo primitivo, como o próprio nome já tá indicando, são aqueles que derivam de outra, que não derivam de outra palavra, ou seja, ele é primitivo. Ele é um substantivo que não é derivado. Exemplo, casa, folha, chuva. Já o substantivo derivado vai derivar de outras palavras, vão derivar de um primitivo. Exemplo, casarão, que deriva de casa. Folhagem, de folha. Chuvarada, deriva de chuva. Substantivo coletivo são aqueles que se referem a um conjunto de seres. Exemplo, flora, um conjunto de flores. Álbum, um conjunto de fotos. Colmeia. E pra finalizar ali, gente, é tio colmeia, que é um conjunto de abelhas. Tranquilo? Até a próxima aula, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.